Bom, o tempo tá acabando, então já pode começar. Ai, merda! Ok, eu tenho muita coisa pra apresentar, e não sei se você nem tava ouvindo, mas é bom, ok, bora lá, vamo começar. O inferno já sofre com população, é um grande problema e pede uma ação, com tempo preciso e com redenção, o hotel é funcional. Calma, eu tenho que ser pontual. Tá, extermínio. Uma vez todo ano você vem aqui, é bem irritante, consigo sentir, como povo no céu não precisa nem vir. Imagina que legal, o meu sonho pode ser real. Tá falando demais, deixa eu só te cortar. Talvez. Você acha mesmo que dá pra escapar? E espera, quem me dera, que abram os portões, e o seu povo aqui, e as próprias ações. O inferno é eterno, cê querendo ou não, já tiveram sua chance e queimou no caldeirão. Nossas regras são tão claras, você já se prepara, deixamos que eles sofram pra matá-los de bem. Sossega esse facho, já pode esquecer. Chegam mesmo a pensar que não fossem morrer. Vencedores, pecadores, pra mim tanto faz. Quem errou não pode ter paz, contra todo o mal, a jornada é fatal. Não importa se o povo está sofrido, o extermínio é divertido. Sente o solo, baby. O inferno é eterno, cê querendo ou não, já tiveram sua chance e queimou no caldeirão. Pois as regras são tão claras, vocês já se preparam, deixamos que eles sofram pra matá-los de bem. O inferno é eterno, isso nunca vai mudar, já desiste dessa ideia, isso não vai ajudar. E deveria estar com medo, isso aqui não é brinquedo. Mas eu vou contar um segredo, o extermínio vai chegar mais cedo. Um ano já é demais, por isso eu volto mais vezes. Sei que não deu pra sentir, a gente volta em seis meses! Não, não espera aí! Não, não vou fugindo comigo! Não, não, não! Merda!